Shiono A freira Shiono estudou durante muitos anos, mas não conseguiu encontrar a iluminação. Certa noite, carregava um velho balde cheio d'água. Caminhando sozinha, olhava a lua cheia refletida no balde d'água. De repente, as tiras de bambu que sustinham o balde se romperam e ele se desintegrou. A água se foi, o reflexo da lua desapareceu e Shiono foi iluminada. Ela escreveu este poema. De todo jeito, eu tentava manter o balde firme, esperando que o frágil bambu não se rompesse. De repente, o fundo escapuliu. A água se foi. Foi-se a lua na água, o vazio na minha mão. A iluminação acontece quando acontece. Não podemos ordená-la, não podemos provocá-la. Ainda assim, muito podemos fazer para que ela sobrevenha. Mas o que quer que façamos não funcionará como uma causa. O que quer que façamos não haverá de nos trazer a iluminação, mas poderá nos preparar para recebê-la. Ela vem quando vem. O que quer que façamos pode apenas preparar-nos para recebê-la, para perceber quando ela chega, para reconhecê-la quando se manifesta. Ela acontece. Mas se você não estiver pronto, continuará deixando-a passar. Ela acontece a cada momento. Cada inspiração e expiração traz iluminação. Pois a iluminação é precisamente aquilo de que é feita a vida. Mas o problema é reconhecê-la. O problema é ver que ela está aí. Deus é. Não resta dúvida de que Deus é. A questão é, não podemos vê-lo. Não temos olhos. Todas as meditações, preces e purificações podem ajudá-lo. Torná-lo capaz de ver. Uma vez que possa ver, você ficará surpreso. Sempre estivera lá. Dia após dia. Ano após ano. Derramava-se sobre você. Mas você não tinha necessária sensibilidade para perceber. Não estava suficientemente vazio para ser preenchido. Estava por demais ocupado pelo próprio ego. Se estamos falando de coisas fundamentais, é essa a mais fundamental de todas. No momento em que você deixa de ser, a iluminação é. Com o vazio, a questão fica resolvida. Se continuar assim, você permanecerá ignorante e cheio de escuridão. Você é a escuridão. Sua presença é a noite escura da alma. Quando você é, está separado da vida. É nisso que consiste a escuridão. A ideia de separação, de que existe uma defasagem entre o eu e o todo. Com isso, fico sozinho. E venha a angústia, pois estou cercado de medo. Sinto-me tão só e tão pequenino, que mais cedo ou mais tarde, a morte virá destruir-me. E não tenho como proteger-me da morte. É assim que alguém vive tremendo de medo. Mas somos nós que criamos o medo. Nós o criamos pela própria concepção de que estamos separados da vida. No exato momento em que você desiste dessa separação, no momento em que percebe que não está separado, que não pode estar separado, que não haveria como estar separado, que faz parte de um todo, é intrínseco a esse todo que está no todo. E o todo está em você. A questão fica resolvida e resolvida para sempre. A morte desaparece. O medo desaparece. A angústia desaparece e é liberada toda a energia envolvida no medo, na ansiedade e na angústia. Essa mesma energia se transforma em celebração da alma. O que é a iluminação? A capacidade de nos ver como realmente somos. Ficamos absolutamente vazios do ego. O ego é apenas um faz de conta. Nós o criamos, nós o projetamos. Ele é nossa ilusão, nosso sonho. Ele não existe em si mesmo. Não existe. De modo que, quanto mais adquirirmos consciência e vemos o que vai em nosso interior, menos encontramos esse ego. Quanto mais você se conscientiza, menos você é. No momento em que a consciência se torna plena, você desapareceu. Não há mais água, nem reflexo da lua na água, apenas o vazio em suas mãos. E, havendo vazio, a questão está resolvida. Foi o que aconteceu com o Shiono. Ela se dedicara aos estudos durante anos, praticara todos os tipos de meditação, cultivara todas as técnicas, mas não encontrava a iluminação. Você não pode causá-la. Está além da sua capacidade. Se pudesse causá-la, ela estaria abaixo de você. Se pudesse causá-la, mais uma vez ela não passaria de um novo adorno para seu ego. Você não é capaz de causá-la. Não pode fazer com que ela aconteça. Tem de desaparecer para que ela se manifeste. De modo que você pode estudar todas as criaturas, as escrituras do mundo, vai se tornar muito culto, instruído, mas não alcançará a iluminação. Na verdade, estará menos iluminado do que era antes, pois quanto mais conhecimento tiver, mais ego terá também. Quanto mais praticar técnicas de asceticismo, mais haverá de fortalecer o seu ego. Estou fazendo isso e aquilo. Tenho feito tanta coisa, tantos jejuns, tantas mesuras. Quanto mais você fizer, mais se sentirá merecedor e digno da iluminação. Mas a iluminação não é uma questão de merecimento. Para que ela se manifeste, é necessário que a pessoa desapareça completamente. A mente deve extinguir-se para que Deus seja. Quer você dê a isso o nome de Deus ou iluminação? A iluminação é a mesma coisa. Shiono dedicou-se aos estudos durante anos, mas não encontrou a iluminação. A iluminação não é algo que encontremos buscando. Ela vem a nós quando toda busca se revela inútil. E veja bem, não estou dizendo que não devemos buscar. Pois se não buscar, você nunca descobrirá que a busca é inútil. E tampouco estou dizendo que não devemos meditar. Se não meditar, você nunca entenderá que existe uma meditação que não podemos fazer, mas que vem a nós. Suas meditações simplesmente servirão para limpar seus olhos, tornando-o mais perceptivo. Seu coração ficará mais alerta, consciente, amoroso e sensível. O seu ser começará a ver coisas que antes você não vira. Você começará a explorar novos espaços dentro do seu ser. Algo de novo acontecerá a cada dia, a cada momento. Suas meditações são como um banho, trazem frescor. Mas esse frescor não é a iluminação. Serve apenas para preparar o caminho. Nós nunca buscamos a iluminação. É o contrário que acontece. A iluminação é que nos busca. Prepare o caminho para Deus, para que Ele possa alcançá-lo. Você não poderá alcançá-lo. Você apenas pode esperar. em estado de profunda confiança, para que Ele o encontre. Era nisso que Shiono errava. Ela buscava. Estava por demais envolvida nessa investigação. Mas essa investigação também alimenta o ego, pois eu estou em busca. não sou um qualquer. Não sou um qualquer. Sou espiritualizado. Sou religioso. Sou virtuoso. E quando surge essa atitude do tipo, mais virtuoso que você, você está perdido para sempre. É o maior pecado que se pode cometer na vida. A maior queda. Quando surge essa ideia de que você é mais virtuoso do que os outros, de que é um santo, e os outros são pecadores, do tipo, vejam como leva uma vida virtuosa. Se você se torna melhor que os outros, está perdido. Pois esse ego virtuoso é o mais sutil dos egos, e será muito difícil livrar-se dele. É mais fácil livrar-se de grilhões de ferro. Mas quando nos envolvemos em correntes de ouro, cravejados de diamantes, será cada vez mais difícil largá-las. Pois não parecerão grilhões, e sim valiosos adornos. É fácil sair de uma cela imunda de prisão. Mas se for um palácio, quem quer sair? Na verdade, a gente quer entrar e não sair. O pecador está mais perto de Deus que o santo. Pois o pecador quer se livrar de seus grilhões, e o santo está saboreando uma viagem pelo ego. Shiono era uma freira. Certamente saboreava atitudes sutis e virtuosas. Consciência, retidão. Era grande sua capacidade de renúncia. Dizem que era uma das mulheres mais belas. Tão bela que foi recusada ao procurar um mosteiro, pois a presença de uma mulher tão bela num mosteiro geraria problemas para os monges. Ela teve então de desfigurar o rosto para ser admitida em outro mosteiro. Deve ter sido mesmo uma linda mulher. Mas pense um pouco. Desfigurou o próprio rosto tornando-o feio. Mas bem lá no fundo devia estar pensando. Vejam como sou capaz de renunciar. Eu era uma das mulheres mais belas. E desfigurei meu rosto. Ninguém fez isso antes, nem o fará depois de mim. Vejam a minha renúncia. Meu desapego ao corpo. Não dou a mínima importância à beleza. Estou empenhada em encontrar a iluminação, seja qual for o preço. E continuava sem encontrar. Mas finalmente aconteceu. Numa noite de lua cheia. Aconteceu assim, sem mais nem menos. De repente. É como sempre acontece. Não estou dizendo que poderia ter acontecido com qualquer um. Aconteceu com Shiono. Nada do que ela fizera provocara o acontecido. Mas tudo que ela fizera servira para uma coisa nela mesma. O entendimento de que o que quer que façamos, haveremos de fracassar. De que o homem não é capaz. Ela deve ter chegado a um estado de total desespero. Esse desespero só é sentido quando já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. E quando ele chega, chega também a esperança. Pois é nesse desespero que o ego é estilhaçado. Já não fazemos exigências. O ego só desaparece quando está no auge. Quando chegou o seu crescendo. Não é possível deixar de lado um ego morno. Realmente não é possível, pois ele ainda espera. Fica pensando, quem sabe? Um pouco mais de esforço, mais algumas práticas. Um pouco mais de renúncia. Quem sabe? Ainda não exploramos todas as direções. Ainda existe uma possibilidade. E o ego vai ficando. Mas quando já exploramos, e buscamos em todas as possíveis direções, fracassando, sempre, quando a experiência é exclusivamente de fracasso, por quanto tempo podemos continuar buscando e tentando? Um belo dia, as buscas e tentativas cessam. Lembre-se, portanto, desse paradoxo. A iluminação só é possível para aqueles que param de buscar. Mas quem é capaz de parar de buscar? Só aquele que já buscou bem profundamente. É esse o paradoxo. É um dos grandes segredos a entender. Deixe que ele penetre o seu coração. Há pessoas que dizem, busca e encontrarás. Mas é apenas a metade da verdade. Ninguém jamais encontrou apenas por buscar. E há também aqueles que dizem, se Deus não pode ser encontrado através da busca, por que então buscar? Espere. Acontecerá através da sua graça. E tampouco é dessa maneira que acontece. Você espera há séculos, há vidas, e não acontece. É o bastante para provar que não acontece dessa forma. Como é então que acontece? Acontece com aquele que busca, quando ele deixa de buscar. Acontece que aquele que buscou, com todo o seu potencial e fracassou, fracassou redondamente. Nesse fracasso, encontra-se o primeiro raio de luz, até que você é apanhado de surpresa. Quando já se sente completamente desesperançado. Quando já pensa em esquecer para sempre a iluminação. Quando cessou a busca, quando já não há nem mesmo o desejo de ser iluminado. De repente acontece. E então, está resolvida a questão. Foi assim que aconteceu com o Shionno, assim que aconteceu com o Gautama Buda. É como acontece sempre. Osho, Encontros com pessoas notáveis, Editora Academia. Encontros com pessoas notáveis, Obrigada. E aí E aí E aí